E aí, viajantes, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar um pouco sobre o passeio de trenó que eu fiz em Trompson, na Noruega. Eu fiz essa atividade de trenó na viagem que eu fiz para Trompson, na Noruega. A cidade é um dos principais lugares do mundo para ver a aurora boreal. Mas como a aurora boreal só aparece à noite, a gente tinha todos os dias livres para conhecer a região. E uma das atividades mais famosas é o passeio de trenó puxado por husks. Essa é uma atividade que só é feita durante o inverno, ou enquanto tiver neve fofa. O inverno em Trompson vai mais ou menos de novembro a final de março. Eu fiquei na dúvida no início se fazia ou não essa atividade, principalmente porque são cães puxando duas pessoas sentadas no trenó. Mas eu mudei de opinião por dois motivos. O primeiro motivo foi porque eu entendi que os husks realmente têm essa necessidade de percorrer grandes distâncias para gastar energia. Tanto que no verão, quando não tem atividade de trenó, eles são levados para a montanha para poder correr bastante. O segundo motivo é porque, diferente do que parece, não são só os husks que trabalham. O piloto, que é o cara que vai em pé no trenó, ele tem que empurrar o trenó para os husks começarem a caminhar. E mesmo em movimento, se o piloto não mantiver a aceleração, os husks vão diminuindo a velocidade. O lugar onde a gente fez essa atividade, ele fica a mais ou menos 30 minutos da cidade. Assim que a gente chega no lugar, eles dão as roupas térmicas. Não dá para subestimar o frio mesmo num dia ensolarado, porque o vento e a neve são intensos o tempo todo. Eu também recomendo levar um óculos de sol e um protetor solar. Depois de trocar de roupa, os instrutores explicaram para a gente como que funciona para a gente usar o trenó. O piloto precisa controlar a aceleração e o freio, a distância para os outros trenós e também fazer a movimentação para a direita e para a esquerda. São seis husks por trenó e a escolha não é aleatória. Os dois da frente são sempre os mais experientes. O grupo segue sempre junto, então é bem comum os trenós pararem para esperar alguém que ficou para trás. Os husks fazem parte da cultura nórdica e são utilizados para o transporte, principalmente em baixas temperaturas. Isso porque os husks são uma raça de cachorro que tem muita energia e eles aguentam temperaturas que podem chegar até menos 50 graus. O passeio dura mais ou menos uma hora e é suficiente para as duas pessoas do trenó revezarem. Se você quiser ir para a floresta e fazer um cic-cac-draving entre os trens, ele vai fazer isso para você. E também no frio, quando o rio vai começar a abrir, ele vai apenas pôr e vai para você. E é para você que se inscreva. Depois a gente volta para o acampamento e eles servem chá, café e um bolo tradicional da Noruega. E depois a gente já tem um tempinho livre para brincar um pouco com os husks antes de ir embora. No blog e aqui no canal tem muito mais conteúdo sobre essa viagem com outras dicas e roteiro. Então, se quiser saber mais, confere os links que eu vou deixar aqui na descrição. Por hoje é isso, viajante! Se gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal e até a próxima! Se inscreve no canal!